Renato Repórter Show, uau, estamos com a linda, simpática Cris Fortes aqui no Mercadão com os óculos, óculos lindo primeiramente, eu adorei, bacana. Obrigada, a coleção tá linda, eu vou te dizer. Cris, você, claro, sempre usou óculos, sempre gostou de óculos, e usar um óculos bonito é muito bacana também, né? É muito importante, porque o óculos não pode ser aquele acessório que a gente acha ai, você tá bem ganhando, tá extraindo no visual, ele tem conforto, ele tem que deixar a gente mais feliz, mais alegre, porque eu posso ser tudo possível, né? Claro, com certeza. A primeira coisa que a gente vê numa pessoa é o rosto, então o óculos já chega, tá usando aqui no mar. Falando nisso, escolhe mais um óculos ai pra usar, qual que você achou mais bonito, além desse que é muito bonito? Eu gosto muito desse, que tem cores, esse aqui é o vermelhinho, mas esse modelo de óculos aqui, tá vendo? Vamos pegar esse, vamos pegar. Vou até colocar pra vocês verem, tem muita gente que gosta porque ele é muito leve e ele não tem esse aro de baixo, tá vendo? Ele deixa o rosto bem livre, bem lindo e ele cabe em qualquer situação, cabe pra qualquer idade também. Agora, quem é mais moderno, quiser apostar em alguma coisa... Vamos deixar com a produção pra não cair. Vamos deixar, né? Melhor, né? Pode escolher um desse aqui, ó. Olha que bonito. Um arinho mais trabalhadinho, tá vendo? Sim, sim. Que legal. Lindo, lindo. Parabéns. Vamos falar agora um pouquinho a Cris, que tá com o trabalho dela lá no SBT, tá fazendo um programa lá de casamento. É muito divertido, né? É. É muito legal. As pessoas perguntam, é de verdade? Falando de verdade. É real, show, não tem como. A gente organiza realmente o casamento em 7 dias. E aí a gente deixa os noivos viajar, ir na maionese, escolher o que eles querem e a gente vai atrás de fazer, né? E você tem novidades também, vai participar do programa da Eliana, tá falando em offing, vai fazer muita coisa. A Cris não vai dormir mais, acabou a vida dela de dormir, não tem mais. Vai trabalhar graças a Deus, o público gosta muito de você. Fala um pouquinho disso. Obrigada. Graças a Deus. O Fábrica de Casamentos a gente já gravou alguns episódios, mas ele continua no ar até agosto. Aí em agosto eu fui uma oferta, que é o BBT, né, que é churrasco na brasa. A produção aqui já achou o máximo, a gente vai lá só pra comer. Tá todo mundo virando. As pessoas me procuram porque querem casar. E as que querem comer. E agora, por conta do churrasco na brasa, as pessoas estão me procurando pra ir até lá. Mas vai ser muito legal, porque a gente vai fazer um reality que não é só de churrasco. Ele é tudo que você pode levar na brasa pra ser feito. Então a gente vai trazer muitas receitas, muitas dicas preliminares e a gente vai escolher o melhor churrasqueiro do Brasil. É a hora de ter prazo. Fala, ó. Fica a dica. Eu ia se inscrever. E o programa da Eliana também. Tô dando uma força. Porque a Eliana tá precisando. Sim, sim. Tá de tempos. Vai dar tudo certo com a BBT. Se Deus quiser. Ela tá bem a horas. Mas a gente não precisa dar as mãos nesse momento. Quando uma amiga precisa, a gente tem que estar ali. E a Patrícia também tá fazendo muita coisa na SBT. Então eu tô ali pra reforçar o time, pra ajudar. Porque a Patrícia tem um pouco caminho pela frente. Eu tenho certeza que é só o começo dela no domingo. Quem você vai fazer, se puder falar, na Eliana? Na Eliana eu vou fazer alguns quadros e também algumas reportagens. Então eu vou ajudar. Quando eu precisar. Então não tem casamento. Vou lá, eu ajudo, eu faço casamento. Tem que entrevistar um artista. Vou lá, eu ajudo. Não vai dormir mesmo. O que te amar? Eu tô fazendo. Não tenho o que tirar a roupa. Cris Bombril. Super repórter. Super apresentadora. Somos fãs. Cris, primeiramente. Obrigado. É isso aí. Renato Repórter Show Uau com a simpática da Cris. Flores.